São 11 horas e 52 minutos, muito obrigada pela sua audiência, você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco do programa da comunidade pelo 3307-3951 e 3307-3952, porque agora eu quero falar com você que está aí do outro lado assistindo a gente, eu quero te passar uma dica excelente, se você quer mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você, então vem estudar na Unipe, faça já sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais, é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode, não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unipe pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de investir no seu futuro e melhorar de vida, na Unipe você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado, ligue agora mesmo para 0800-725-0045, chegou sua vez, venha para a Unipe e melhore de vida, porque aqui você pode, Amaral! 11 horas e 54 minutos está na hora de destaque de polícia, na tela do programa agora você vai acompanhar informações sobre uma operação da polícia civil contra a pirataria aqui na capital, a repórter Roberta Cunha tem os detalhes e você confere com a gente na tela, solta aí diretor, olá Roberta! Olá Amaral, a operação foi logo no início da manhã de hoje em uma casa que fica nesta área aqui do Crespo na zona sul da cidade, a polícia chegou exatamente no momento em que o material era embarcado em um carro para ser levado ao centro da cidade e lá ser comercializado no momento duas pessoas estavam no porão da casa onde funcionava o laboratório, vários materiais foram apreendidos, impressoras, computadores, gravadoras de DVDs e vários DVDs virgens também e outros já gravados todo esse material foi levado ao sétimo DIP aqui no Crespo, as pessoas também foram detidas e no centro da cidade outras três pessoas foram encontradas comercializando todo esse material lá os DVDs eram repassados para revenda pelo preço de um real, algumas pessoas chegavam a comprar até mil unidades por semana, já para consumo próprio o DVD era revendido a dois reais do laboratório para o revendedor no centro o material era repassado a setenta centavos, agora todas as pessoas detidas aguardam para ser ouvidas no sétimo DIP aqui no Crespo na zona sul da cidade eu volto com você no estúdio Amaral Obrigado Roberta Cunha pelas informações, me dá as imagens aqui da grande quantidade de CDs e DVDs piratas apreendidos que eram produzidos no fundo do quintal de uma casa com equipamentos que tem a capacidade de fazer ali a replicagem de inúmeros e inúmeros DVDs ao mesmo tempo isso acaba trazendo um prejuízo enorme e esse prejuízo acaba se refletindo no bolso do artista que muitas vezes não consegue mas não consegue mesmo emplacar ou ter um resultado efetivo por causa da pirataria O que acontece? Eu espero que essa operação tenha sido desencadeada a partir de denúncias, mas de denúncias sérias porque o que a gente observa nesse caso aqui é que às vezes um concorrente que também trabalha na pirataria descobre onde está sendo produzido aquele determinado produto ilegal Denuncia para a polícia, a polícia chega lá e fecha o concorrente e ele passa a agir solitário Precisa haver também uma rede de inteligência para desarticular, porque Manaus está cheia Me dá aquela imagem lá diretor? Aquela imagem que mostra o policial civil lá no momento em que chega na operação E olha só a quantidade, a quantidade de CDs e DVDs que podem ser queimados aqui, que podem ser, vamos usar a palavra impressos, né? Podem ser impressos ao mesmo tempo, reproduzidos ao mesmo tempo Olha só a quantidade que pode acontecer, são equipamentos que custam caro, são caríssimos esses equipamentos, custam caro e que são resultado de um crime É importante lembrar que a pirataria é crime 12 em cada CPU dessa, é isso diretor? Dá para processar 12 em cada uma dessas CPUs, vamos contar aqui 2, 3, 4, rapaz, sai em média assim 60 de cada lapada, né? A cada 15 minutos sai 60, é muita coisa Então o resultado disso é que a polícia chegou lá, por meio de denúncias, fez uma operação, tirou de circulação e apreendeu o material Mas eu fico imaginando quantos outros laboratórios desses não estão em pleno funcionamento, em pleno funcionamento neste momento E também traz para a gente uma discussão interessante Que é o quanto os impostos acabam tornando caro um DVD, um Blu-ray, um CD E essa carga tributária que onera o produto final, acaba também fazendo com que o consumidor opte pelo produto pirata Então desonerando uma coisa, a gente acaba eliminando uma outra, que é esse caso aqui A pirataria que se multiplica na cidade de Manaus e que acabou sendo combatida Agora tem uma outra coisa, tem uma outra coisa, acabei de falar do que o imposto acaba tornando caro ou onera um produto E não é só o irregular não, mas tem produto que é regular, que está ali pagando os seus impostos e que na verdade levanta a suspeita Então você que está me acompanhando aí, já teve a oportunidade de comprar um chicletinho lá no aeroporto de Manaus Sabe aquele chiclete de caixinha, que geralmente custa em média de 10, 15 centavos? Pois é Mas no aeroporto de Manaus, eu não sei porquê Eu não sei porquê, mas por menos de 50 centavos você não vai conseguir comprar não E aí o Ministério Público quer saber por que os produtos vendidos, os produtos comercializados no aeroporto de Manaus São tão caros, meu amigo, eu também queria saber A Priscila Gama traz mais detalhes aqui na tela Olá Amaral, é isso mesmo O Ministério Público Federal investiga se os preços dos alimentos vendidos nas lanchonetes do aeroporto são justos A Infraero também terá de prestar esclarecimento sobre a instalação de bebedouros, máquinas de venda automática e restaurantes populares A empresa tem um prazo de 30 dias para encaminhar as respostas ao Ministério Público No dia 3 de dezembro, uma vistoria será feita no aeroporto de Manaus Amaral Absurdo isso, obrigado Priscila Gama Absurdo Você está num aeroporto, você está ali aguardando um voo É como se houvesse ali um esquema para cobrar um pouco mais caro e assim se aproveitar de uma vulnerabilidade Porque quem está ali não vai conseguir sair para outro lugar, não vai aproveitar uma outra oportunidade para comer um sanduíche Para tomar um refrigerante, um pão de queijo Aliás, pão de queijo, pense numa coisa cara em aeroporto, é pão de queijo Olha, vou te dizer Se você comer 10 pães de queijo com café com leite, foi a metade do valor da passagem Ainda mais para a gente que só compra em promoção, diretor É absurdo, Marcia Lasmar, é um absurdo A Marcia Lasmar, que viaja bastante pelo país, sabe disso É caro comer em aeroporto Por isso, ela leva uma lancheirinha, não é Marcia? Sempre, uma maçã, umas uvinhas dentro de uma tupperwarezinha, é isso mesmo Agora, Marau, é a mais pura verdade O preço dentro dos aeroportos, as alchonetes dos aeroportos, é um absurdo Todos os preços são extremamente altos E a gente levanta realmente essa questão Quem está lá dentro não tem outra opção Porque não tem como procurar outro lugar de fora ali daquele ambiente que a gente está esperando o parente Ou até mesmo esperando o voo E aí acaba tendo que consumir ali na correria um produto extremamente caro Então é importante que o comerciante não se aproveite de uma situação de fragilidade do consumidor E explore esse consumidor Inclusive, isso é previsão do Código de Defesa do Consumidor É bom que se deixe claro que o Código de Defesa do Consumidor não é segredo para ninguém Todo comércio tem que ter lá aquele livretinho que está escrito o Código de Defesa Para você poder saber quais são os seus direitos E a exploração dessa desvantagem do consumidor diante do comerciante Está previsto lá como ilegal É ilegal E não é à toa que o Ministério Público está fazendo essa fiscalização lá no aeroporto E quer investigar também a Infraero, né Marcelo Asmar? Que a gente está falando aqui do comerciante Mas sabe lá quanto que a Infraero não está cobrando para esse comerciante Para que ele tenha que tirar isso de algum lugar ele vai tirar E quem é que paga a conta é o consumidor Então a Infraero que já tem uma postura muito, muito dura em relação ao comércio realizado no aeroporto E dura que a gente fala em relação ao preço Que já faz isso com estacionamento Não obedecendo a lei municipal por diversas vezes Pode também estar fazendo isso com os comerciantes daquela área São 12 horas e 2 minutos Você que nos acompanha Obrigado pela audiência Me dá imagens da rua Eneida de Moraes É isso o nome da rua? Eneida de Moraes lá no Amazonino Mendes Ontem a nossa equipe esteve lá mostrando a cobrança dos moradores em relação a uma obra que estava parada Nós falamos com o subsecretário de obras aqui ao vivo no programa Agora ele se comprometeu e está cumprindo, me parece, aquilo que foi acertado com a comunidade Já está resolvendo o problema na rua Eneida de Moraes do Amazonino Mendes 2 Estão aí as fotos que foram mandadas pelos próprios moradores lá da rua Eneida de Moraes Quem enviou essas fotografias para a gente foi a Mirla Ô Mirla, obrigado pela audiência E está aí o resultado Continua fiscalizando aí Continua fiscalizando tudinho Porque qualquer coisa a gente liga aqui para o secretário Luiz Borges Ou para o subsecretário E as coisas vão andar Porque é assim que tem que ser 12 e 3 Vamos voltar a falar de comunidade As informações continuam lá do Aleixo Tatiana Sobreira na tela do Agora Traz os detalhes para a gente Solta aí, diretor Quando a gente entra mais aqui dentro do bairro A gente verifica, olha, que é lixo Isso é um retrato daqui da cidade de Manaus O lixo se espalha por toda a extensão E foi colocado aqui o hip-rap E mesmo assim, continua não somente a dificuldade de quem trafega na escuridão à noite Mas também o lixo durante o dia O seu Andrei, que ele é um dos proprietários daqui de um mercadinho Achou uma solução para poder retirar o lixo de frente do seu comércio, né, senhor Andrei? É, a solução, né, é pedir para alguém jogar o lixo lá na praça Porque o lixo fica acumulando aí Os vizinhos ficam jogando lixo aqui também Porque não tem onde jogar E a solução é pagar para alguém jogar na praça Esse lixo aqui, que fica aqui em frente do seu comércio Aqui é uma lixeira improvisada? Isso, é uma lixeira improvisada aí, né Que a gente vende gás Mas como é proibido vender, eu fui Botei o lixo aí A única solução também que os vizinhos, né Tem para não jogar no meio da rua É jogar aqui e de manhã a gente pedir para alguém jogar lá na lixeira lá na praça Esse daqui é só um lixo de fim de semana? Isso, esse aqui é só um lixo de fim de semana Já foi jogado também no sábado E esse aí é o lixo de domingo Isso prejudica o começo aqui? Prejudica, né E sai caro também para o bolso, né Porque é pago A gente já paga os impostos E ainda tem que pagar para alguém jogar o lixo É difícil Qual a atitude que o senhor acha que o poder público tem que tomar aqui nesse caso? Bom, a atitude é a atitude normal, né De pedir para o coletivo passar aqui e pegar Para o lixeiro passar aqui e pegar Porque da situação que está Mais de duas semanas assim Mais de duas semanas assim Prejudica aqui, né Prejudica muito Ele é o rapaz que leva para o senhor? Esse rapaz aqui que leva Tudo bom, querido? Daqui o senhor sai para onde? O senhor leva esse lixo aqui? Eu pego o beco ali e saio lá na frente, né Vai jogar lá no meio da lixeira Aí é a única solução que você encontrou para deixar o lixo lá Se não, tinha que jogar lá para o outro lado Isso daqui eles coletam lá? Eles retiram de lá? Retiro de lá Mas aqui não passa? Não passa O senhor mora aqui também? Moro lá na frente Lá na frente como é que está? Também o lixo perdura? Tem uma lixeira na principal Aqui é o pessoal do beco que sobe Dá para aguentar esse negócio aí? Quantas viagens o senhor faz por dia? A paia eu fiz a quarta com essa O senhor está lucrando, então Muito pouco Quanto o senhor cobra aí? Ele vai me pegar 10 reais Mas o homem está abaludo Com o lixo o senhor está ganhando grana É, estou ganhando dinheiro, né Mas, senhor Amaral, olha De risos em risos É que dá até para fazer piada com um negócio desse Como é que você paga seus impostos? Diariamente É computado Em cada notinha dessa que você vai no supermercado Ou numa farmácia Tem um percentual de imposto que você paga E esse imposto É para voltar para você também Benfeitorias do seu dia a dia Mas o dia a dia com benfeitorias Aqui no bairro Adrianópolis Que é conhecido como um dos bairros nobres da capital Olha a situação Se aqui está desse jeito, meu bem Imagina o restante da cidade Mas eu sempre falo Se a comunidade chamou O agora Chega e balança tudo Não é, Anderson? Balançando geral Márcia Amaral Eu deixo vocês com essas imagens aqui Com denúncias da comunidade E amanhã a gente está de volta Tchau para vocês Olha, isso aqui é a imagem De uma atitude que teve a população Para evitar que a rua ficasse mais suja ainda Nós já entramos em contato com a CEMUSP Estamos aguardando uma resposta E vamos voltar ao local Para ver o que foi feito Qual providência foi tomada Na cidade de Manaus Não é só essa rua aqui Que tem esse problema de coleta, não E tem ruas muito mais estreitas Tem becos E que precisam de um esquema de coleta diferente Precisa de um esquema de coleta especial E é esse esquema que necessita essa área aqui É esse esquema que necessita muitas outras áreas Onde você, por exemplo, está assistindo a gente E passa pelo mesmo problema O que falta é flexibilidade Daí a CEMUSP precisa ter um esquema flexível Para que a gente retire o lixo da praça Não podemos permitir que uma praça Um local de lazer Um local em que a população pode ali aproveitar Com a família Se torne uma lixeira a céu aberto Não podemos permitir que essa imagem aqui Se perpetue por outras áreas da capital E como é que se faz isso? Resolvendo o problema Resolvendo o problema Vai querer que o morador Não dá, olha Se o morador teve a atitude Para levar o lixo para a praça É porque alguém falou para ele Que era só lá que o caminhão ia passar Para fazer a coleta E se isso está acontecendo Existe uma falha Uma falha severa Uma falha muito séria Que precisa ser corrigida A CEMUSP precisa resolver isso Aliás, a CEMUSP deve resolver isso E a gente está estabelecendo um prazo aqui Um prazo, viu? Prazo de uma semana Para resolver o problema de coleta Nessa rua aqui Já passamos os dados Para a Secretaria Uma semana no máximo Para resolver o problema Ontem a CEMINF disse que Em no máximo 12 dias Resolvia o problema E ontem à tarde mesmo As máquinas chegaram lá na rua E começaram a resolver É disso que a gente fala De providência imediata Imediata E o que a gente quer É essa mesma providência Nessa rua Na área de hip-hop Um esquema especial de coleta Para esses moradores aqui Para esses moradores Que precisam, olha Pagar o carregador Para levar o lixo Lá para o lado de fora Para a praça Imagine só Levar o lixo para a praça Não pode 12h08 Daqui a pouco A gente vai voltar A falar de comunidade Você que está ligado com a gente Obrigado pela audiência São 12h09 nesse momento Uma boa tarde para você Que está chegando agora Já fica ligadinho Na Marcia Lasmar E mais um recado Para você de casa Todos os dias Eu estou aqui falando Do e-make-up hair Mas hoje eu não vou falar Eu vou comprovar Vejam esse depoimento Sou professora E o estresse do dia a dia A correria Fez com que Meu cabelo começasse a cair Sem brilho Sem volume E assistindo a televisão Vi uma propaganda Do e-make-up hair Comecei a tomar Depois de algum tempo Meu cabelo parou de cair O volume começou a aumentar Brilho E minha autoestima subindo E hoje em dia Até conseguindo mais Alguns fãs por aí Viu? E-make-up hair Funciona mesmo Se seus cabelos Estão caindo Quebradiços Fracos E sem vida Comece agora A tomar em-make-up hair Em pouco tempo Você irá notar a diferença Sabe por quê? Porque em-make-up hair É diferente Ele age de dentro Para fora Na raiz do problema Ou seja No bulbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos Em-make-up hair Você encontra em todas As farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de drogarias Big Bang Eu disse Big Bang E-make-up hair Tem a garantia De qualidade Dive com o Farma Não aceite outro Amaral 12h10 Já já depois do intervalo Você vai acompanhar Detalhes de polícia Sobre estas imagens aqui A mulher de um promotor público Sofreu um atentado Em uma academia No centro da Catau As imagens mostram O momento Em que os bandidos Atiram Três vezes contra ela Três vezes contra o carro Observe que eles vão chegando Observe que eles vão chegando Ele dispara contra ela Nenhum dos tiros Atingiu a mulher Atingiu diretor Um tiro atingiu Três tiros Um dos tiros Acabou atingindo a mulher Que foi socorrida E daqui a pouco Depois do intervalo Nós vamos trazer Todos os detalhes Para você Que nos acompanha 12h10 Até já Tchau 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 Tchau